Rapaz, olha só o que aconteceu com esses camaradas. Eu acho que poucas adrenalinas superam essa aí de você encontrar um bando de queixada. Você vê, é 100, 200 porcos, eles batem queixo. Dá uma pesquisada pra você ver se você não viu ainda e não ouviu. Eles batem o queixo numa altura, rapaz. Dá medo, né? E eles vêm pra cima e viram aquele negócio de se os camaradas estavam de moto fazendo um serviço de cerca. Eu não sei se você estava indo ou voltando do serviço. Quando é fé, o cordão de porco atravessou a estrada, cercou a moto, já veio uns porcos pra cima deles pra morder. E a única alternativa foi subir numa parte mais alta aí que é a cerca e facão daqui pra ali, rapaz. O que é um facão na vida do homem, né? Eles pensam, não, já que nós estamos passando esse apuro, vamos tentar levar um porco, né? Mete o facão daqui pra ali que acerta um. Mas não teve muito negócio não, você vê. Foi só o apuro, adrenalina forte no peito, né? E a história pra contar depois.